25 de junho Fui ao hospital hoje depois de comer uma melancia doce e suculenta De tarde, senti algo estranho no estômago Os médicos examinaram meu corpo e encontraram uma anormalidade inusitada Uma semente de melancia que engoli pela manhã ficou no meu estômago por algum motivo E parece que ela está brotando dentro de mim agora Eu queria me livrar dela, mas os médicos disseram que a situação era segura Desde que fosse controlada Eles também me ofereceram uma boa quantia em dinheiro se eu os deixasse acompanhar a melancia crescer 26 de junho Aprendi muito sobre as melancias Elas são bagas, na verdade Suas sementes, assim como as sementes de outras bagas, não conseguem se acomodar no corpo humano Elas simplesmente flutuam pelo nosso sistema digestivo e saem do corpo na hora em que vamos ao banheiro Para cultivar uma melancia, você precisa de solo quente e rico em nutrientes O estômago humano não é adequado para isso Mas o meu é absolutamente perfeito para o cultivo de melancias por algum motivo Ok, vamos ver o que vai acontecer então E a propósito, a melancia vai amadurecer totalmente no meu estômago depois de cerca de 80 dias 12 de julho Eu me sinto muito bem, tenho muita força e energia na verdade Eu precisava de muita comida para ficar satisfeito No almoço, eu podia comer um hambúrguer, uma porção de batatas fritas, asinhas de frango fritas, saladas e um refrigerante para acompanhar Hoje, como só verduras e bebo muita água Qual é a regra para uma pessoa? Mais ou menos 2 litros de água por dia? Acho que eu tomo um pouco mais 20 de julho Passei o dia todo fora O sol está brilhando e eu gosto de tomar um sol Antes eu não conseguia imaginar minha vida sem ar-condicionado no verão Agora, eu nem ligo ele Gosto do calor O legal é que eu nem suo A melancia crescendo dentro de mim absorve toda a umidade Uma melancia pesa em média 9 quilos E tem 90% de água Eu bebo cerca de 5 litros de água por dia O mais incrível é que quase não como A água me deixa satisfeito Espero que meu corpo esteja bem 31 de julho Estou de volta ao hospital Os médicos estão fazendo um ultrassom do meu estômago Dá para ver uma pequena bola lá dentro Mas não é redonda como uma melancia normal Minha melancia tomou a forma do meu estômago E ficou oval Em breve, todo o meu estômago estará preenchido pela melancia E não haverá espaço suficiente para comida Os médicos me dão vitaminas líquidas Para o funcionamento normal do corpo Um médico está coletando sangue Para fazer um exame Ele diz que meu sangue é 30% de suco de melancia agora Acho que isso me torna a pessoa mais doce do planeta 5 de agosto A cidade está nublada há 3 dias O sol está escondido atrás das nuvens cinzentas Eu me sinto mal Bebo muita água, mas não é o suficiente para mim Eu preciso do sol Os médicos me dizem para ir até um salão de bronzeamento Eu tomo sol por 2 horas e bebo 2 copos de água a cada 10 minutos As funcionárias do salão estão chocadas Tá legal, me sinto bem agora A melancia absorveu energia suficiente dos raios ultravioleta Vou para casa Está chovendo Todo mundo está de guarda-chuva ou correndo para se abrigar sob os telhados Mas eu gosto desse tempo Eu fico parado por alguns minutos e fico molhado até os ossos Mas quando chego em casa, noto que estou completamente seco Até as roupas Legal! Agora posso absorver água pela pele Parece um superpoder Eu me olho no espelho e percebo porque as pessoas no salão de bronzeamento Estavam olhando para mim assim Minha pele está com um tom esverdeado 12 de agosto Eu não queria ir ao salão de bronzeamento e assustar as pessoas novamente Então, construí um para mim Comprei duas lâmpadas de bronzeamento normais Entrei no banheiro Que enchi de luzes com raios ultravioleta E fiquei ali o dia todo Quando saí da banheira, ela estava completamente seca Meu corpo absorveu toda a água 26 de agosto A melancia dentro de mim já tem dois meses Em 20 dias, estará totalmente crescida O que vai acontecer depois? Os médicos não sabem Meu corpo vai incorporar a melancia como um novo órgão E se adaptará a ela O médico me deu um soro especial para minha pele voltar à sua cor normal Posso sentir o peso da melancia por dentro Minha barriga está redonda E não há nada que eu possa fazer a respeito 30 de agosto Eu fiquei doente Provavelmente peguei um resfriado Agora passo o dia todo no hospital sob supervisão constante dos médicos Eu consigo sentir o gosto da minha saliva Ela é doce como suco de melancia Quando eu espirro, pequenas sementes voam da minha boca Elas não se parecem em nada com as de melancia São verdes e posso ver alguns tipos de veias dentro delas Eu me pergunto se eu as plantar Crescerão melancias? Eu poderia chamá-las de filhos? 5 de setembro Está bem difícil de me mover Minha barriga está enorme Eu tomo banho de lama sob as lâmpadas ultravioleta Os médicos falam menos comigo do que o normal Eles não me dizem o que está acontecendo Eles estão escondendo algo Eu posso sentir Posso ver o medo em seus olhos quando eles passam O que eu fiz para assustá-los? Faz muito tempo que não me olho no espelho, mas não quero Tenho certeza que verei um monstro verde lá Algo incrível está acontecendo Grama e plantas começam a crescer em volta da banheira de lama onde estou deitado Mas o mais legal é que posso sentir essas plantas Acho que posso me comunicar com elas Elas não pensam, mas posso sentir se uma flor quer água ou calor? Minha barriga não está apenas redonda Também está dura como uma pedra No entanto, eu me sinto bem com isso Os médicos dizem que não podem remover cirurgicamente a melancia do meu corpo Pois ela se tornou parte dele 12 de setembro Hoje me levantei da banheira de lama Tomei um banho Me limpei e me olhei no espelho Pareço um lindo orque verde com uma barrigona Estou andando pelo hospital agora Escuto vozes Elas são da minha cabeça ou são reais? Não consigo ouvir o que elas estão dizendo, mas há muitas delas Parecem estar falando como se fosse minha própria voz Acho que estou ficando louco Os médicos ainda não me disseram do que se trata Mas posso ver nos olhos deles que eles sabem o que são essas vozes 16 de setembro Chegou o dia A melancia está totalmente madura Eu acordo e coloco minha mão na minha barriga Mas ela não está mais redonda Os médicos me disseram que a melancia se dissolveu completamente no meu corpo Algo mudou dentro de mim Minha pele está verde, mas posso deixá-la normal quando quiser Posso sentir as plantas ao meu redor Acho que posso controlá-las Com esforço e força de vontade Eu forço o caule de uma planta próxima a mim A dobrar na direção certa Isso é incrível As vozes voltam novamente Elas estão mais altas desta vez Elas me chamam Espero os médicos saírem do meu quarto E tento discernir o que as vozes estão dizendo 17 de setembro É noite Os médicos foram embora do hospital Deixando apenas um de plantão Ele adormeceu Saio do meu quarto e vou na direção de onde as vozes vêm Elas estão ficando mais altas Eu vejo uma porta com a placa Ultra Secreto As vozes estão vindo de lá Está trancada Vou até o médico que está dormindo E tiro o cartão-chave do bolso dele com muito cuidado Eu entro em um laboratório secreto e... Lembra das sementes que voaram da minha boca? Não prestei muita atenção nelas E já tinha até me esquecido disso Mas os médicos coletaram todas as sementes que cuspi Achei que elas iriam se transformar em melancia comuns Mas isso não aconteceu Bem diante dos meus olhos Há várias cápsulas cheias de água Com pequenas pessoas verdes dentro Meio humanas Meio melancias Eu consigo ouvir vozes Nós nos comunicamos telepaticamente Elas estão pedindo ajuda Acho que devemos sair deste laboratório Agora vou libertar meus filhos e fugir daqui Espero que esta não seja a minha última gravação 24 de maio Já se passou quase um ano desde que engoli a semente Eu estou bem Moro longe da civilização com meus filhos Vivemos em harmonia com a natureza Em um campo verde perto da mata fechada Esta é provavelmente minha última mensagem Eu e meu exército de filhos Melancia Estamos planejando dominar toda a humanidade em breve Pois as pessoas estão poluindo demais a natureza Ok, estou brincando Não sou um super vilão Se alguém encontrar esta gravação Saiba Eu estou feliz Câmbio Desligo Ei! Se você aprendeu algo novo hoje Curta este vídeo e o compartilhe com um amigo E aqui estão alguns outros vídeos legais De que eu acho que você vai gostar Basta clicar a esquerda ou a direita E permanecer no lado incrível da vida Tchau